Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o jornalista Rafael Brusa, para quem não me conhece, e hoje vamos falar sobre um assunto bastante nebuloso, que são os mecanismos de financiamento do Movimento Brasil Livre. O MBL teve papel importantíssimo nas manifestações a favor do impeachment de Dilma Rousseff e até hoje influencia milhões de pessoas diariamente através de seus canais de comunicação. Eu disse que os mecanismos de financiamento desse grupo são obscuros e nebulosos porque o MBL nunca divulgou seus gastos, suas receitas, nem as suas contas. Quando o jornal El País Brasil solicitou dados internos e financeiros desse grupo, os líderes responderam que o MBL é o movimento mais perseguido do Brasil e não expõe seus balanços financeiros em respeito à privacidade e integridade de seus colaboradores, membros e doadores. Você pode ver sentido ou não nesse argumento do MBL, mas o fato é que essa falta de transparência cria uma série de teorias e confunde muitas pessoas na opinião pública. Considerando tudo isso, eu selecionei informações publicadas pela agência pública, pelo jornal El País Brasil e pela revista Piauí para explicar pelo menos o que sabemos sobre os mecanismos de financiamento do Movimento Brasil Livre. E como de costume, eu coloco todos os links e todas as nossas fontes na descrição do vídeo que vocês encontram aqui abaixo e podem acessar todas as matérias quando vocês quiserem. Para entendermos um pouco melhor os mecanismos de financiamento do MBL, convém explicar a origem desse movimento. Começa em 2013 com Fábio Osterman e Juliano Torres, que são membros dos Estudantes pela Liberdade, a filial brasileira do grupo Students for Liberty, um grupo estadunidense que é extremamente importante para entendermos o que é o Movimento Brasil Livre e por que esse grupo cresceu tanto aqui no Brasil. Tanto o Students for Liberty quanto sua filial brasileira, os estudantes pela liberdade possuem relações com outros think tanks, ou seja, outros formadores de opinião de perfil liberal. Uma delas é a Atlas Network, uma organização dos Estados Unidos que reúne mais de 400 parceiros mundo afora que defendem ideias a favor do livre-mercado, das privatizações, do corte de gastos públicos, etc. A Atlas Network também é muito importante para essa história porque ela oferece treinamentos, cursos e patrocínios modestos a seus parceiros, para os projetos de seus parceiros, que vão de 5 mil dólares a 10 mil dólares no geral, chegando até a 20 mil dólares em situações excepcionais segundo o site da organização. A Atlas Network tem mais a função de nutrir outros think tanks, outros formadores de opinião para que eles façam o ativismo político. Isso explicou o presidente da Atlas Network, Alejandro Chaffan, que aparece ao lado de Fábio Osterman aqui nesta foto, em uma das manifestações a favor do impeachment de Dilma Rousseff aqui no Brasil. Aqui em nosso país, para vocês terem uma noção, a Atlas Network é parceira de vários grupos, como o Instituto Liberal, o Instituto Mises, o Instituto Liberal de São Paulo e o Instituto Millenium, que reúne órgãos de imprensa, como o Grupo Globo e o Grupo Abril. Além disso, tanto a Atlas Network quanto a Students for Liberty são parcialmente financiadas por fundações de multimilionários dos Estados Unidos, como a fundação de John Templeton e as fundações dos irmãos Koch, que são do ramo do petróleo, assim como revelou a reportagem da agência pública divulgada em 2015. Então, para explicarmos de forma mais concisa, as fundações desses multimilionários dos Estados Unidos financiam a Atlas Network e a Students for Liberty e essas duas instituições, a sua vez, ajudam think tanks por todo o mundo, como o Estudantes pela Liberdade e como o Movimento Brasil Livre. Os membros do Estudantes pela Liberdade, Fabio Osterman e Juliano Toys, receberam treinamento, fizeram cursos de organizações internacionais como a Students for Liberty e a Atlas Network. Nas manifestações de 2013, essa dupla, Fabio Osterman e Juliano Toys, além de outras pessoas, tinham vontade e interesse de participar dos protestos fazendo ativismo político a favor de suas ideias. Mas então eles encontraram um grande problema, porque a lei dos Estados Unidos proíbe que organizações como a Atlas Network e a Students for Liberty financiem grupos ativistas de outros países. Se aquele grupo fizesse ativismo político explícito usando o nome do Estudantes pela Liberdade, que recebe verbas do Students for Liberty e da Atlas Network, essas duas organizações teriam problemas ao declarar seu imposto de renda lá nos Estados Unidos. Para manter as verbas internacionais que o Estudantes pela Liberdade recebia da Atlas Network e da Students for Liberty, sem perder a chance de fazer ativismo político nas grandes manifestações de 2013, Fabio Osterman, Juliano Torres e outras pessoas tiveram a ideia e a solução de criar uma nova marca, um novo grupo formado apenas por pessoas físicas, não jurídicas. E essa marca, obviamente, era o Movimento Brasil Livre. Criado o logo do Movimento Brasil Livre e a campanha do Facebook, esse grupo pôde participar das manifestações de 2013 criando conteúdo na internet e fazendo ativismo político nas ruas. Eles conseguiram mais de 10 mil seguidores no Facebook, o que é considerado um grande êxito para eles, e tiveram vontade de continuar esse trabalho de ativismo, mesmo depois do fim das manifestações que não eram pelos 20 centavos. Foi então que Kim Kataguiri e Renan Santos, que também foram treinados pela Students for Liberty, entraram no MBL e deram uma guinada incrível, segundo Juliano Torres, introduzindo a pauta do impeachment e incentivando as manifestações contra Dilma Rousseff. E o resto, meus amigos, como vocês sabem, é história. Mas depois de nascer e de crescer com a ajuda internacional desses grupos que eu venho citando ao longo do vídeo, o MBL desenvolveu seus próprios mecanismos de financiamento e cresceu de forma exponencial, impressionando até mesmo os membros do Atlas Network e do Students for Liberty. Com o tempo e com o crescimento do movimento e da campanha do impeachment de Dilma Rousseff, o MBL começou a vender produtos em sua loja virtual, como canecas do Sérgio Moro ou bonequinho famoso do Lula com roupa de presidiário. Eles também passaram a pedir doações a pessoas físicas, que vão de 30 até 10 mil reais nesse programa de filiação, segundo uma reportagem do El País. E também é fato, como revelou o portal UOL, que o MBL usou a máquina de partidos que tinham interesse no impeachment de Dilma Rousseff, como o próprio PMDB de Michel Temer, partido, aliás, que depois chamou o Movimento Brasil Livre para tornar suas reformas mais palatáveis, como denunciou a Folha de São Paulo. E no início de outubro de 2017 descobrimos realidades internas do MBL sobre seus doadores através de uma reportagem da revista Piauí chamada O Grupo da Mão Invisível. A reportagem da revista Piauí teve acesso a um grupo de WhatsApp onde líderes do MBL, como o próprio Kim Kataguiri, Renan Santos e Fernando Holliday, conversam, interagem e pedem doações a executivos e funcionários de médio e alto escalão do mercado financeiro. O texto diz que no grupo havia pelo menos 158 funcionários de instituições financeiras, como o Banco Safra, a XP Investimentos e a Merrill e Lynch. Um dos membros do grupo, por exemplo, fez uma doação de 15 mil reais ao Movimento Brasil Livre e prometeu, ali no grupo de WhatsApp, outra doação nesse mesmo valor. E é muito importante saber que o Movimento Brasil Livre se designa como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, uma OSCIP, cujos doadores, as pessoas que doam o movimento, recebem isenção de impostos no imposto de renda. Então, resumindo tudo o que falamos nesse vídeo, o Movimento Brasil Livre nasceu com a ajuda de organizações internacionais dos Estados Unidos, logo cresceu, se consolidou, passou a vender produtos de sua marca, desenvolveu um sistema relativamente complexo de doações, o que eles chamam de filiação, e também receberam ajudas de partidos políticos em momentos específicos, como durante a campanha do impeachment de Dilma Rousseff, isso antes de se aliar a esses mesmos partidos, como ocorrem atualmente. Então, há muita gente poderosa do mercado financeiro, do ramo empresarial, e de partidos tradicionais também ajudando o MBL financeiramente até hoje, apesar de não termos muita noção exatamente do que ocorre ali, porque o MBL não divulga absolutamente nada, como dissemos ao início do vídeo. E considerando que o movimento nasceu e cresceu sob uma bandeira de apartidarismo, e depois prometeu a todos os seus seguidores que iriam renovar a política brasileira, é muito importante falar sobre esses vínculos internacionais do MBL, assim como sobre seus mecanismos de financiamento, sobre as alianças políticas que eles realizam hoje em dia. E cabe lembrar que tudo isso é apenas a ponta do iceberg, meus amigos, ainda há muita coisa para ser investigada, e estudada sobre esse movimento, que não divulga absolutamente nada sobre sua realidade interna. Mas como poucos veículos de imprensa trataram tudo isso, eu quis fazer esse vídeo bastante explicativo para vocês, e sempre que aparecer uma novidade, nós revelaremos, publicamos os conteúdos no canal Independente no YouTube, e na página do Independente, que é o nosso jornal, financiado exclusivamente pela sociedade, que está também no Facebook, onde fazemos conteúdo com mais peso. Pode me adicionar aos amigos, me acompanhe nas redes sociais, eu estou totalmente aberto para vocês, nós somos transparentes, não recebemos ajuda internacional, ao contrário do MBL, e vamos em frente, fazendo o jornalismo que acreditamos, porque o Brasil merece isso, e não mais mentiras e mais manipulações, como tanta gente faz aí, sem o menor pingo de responsabilidade. Muito obrigado, meus amigos, até a próxima.